Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias e do programa Interativa Notícias da Rádio Interativa FM. Vou conversar aqui com o Valtair Fritz, que está aqui à frente deste evento, à frente também aqui da coordenação juntamente com os demais da CCTL. E nesse evento, Valtair, o evento é em comemoração ao Dia dos Pais, uma programação linda que ocorreu e ainda está acontecendo aqui na CCTL. Fala pra nós como foi o evento, se atendeu às expectativas. Bacana, Edson, é um projeto que nós temos aí com a Associação dos Idosos, foi estabelecida uma meta. Eu acredito, Edson, pelo que tudo está sendo apontado, vamos atingir a meta. É claro que essa semana é a prestação de conta, mas eu já posso adiantar pra você que nós só temos motivos para comemorar. Além de ser um dia especial, o Dia dos Pais, mas também com o resultado que esse evento nos proporcionou. E acima de tudo, a garantia de que nós vamos alcançar o nosso objetivo final, que é, além de um grande pontapé na construção do pavilhão de festa da Associação dos Idosos, também os andamentos das atividades e projetos aqui da Chacra Cib, do CCTL. Fico muito honrado de estar ao lado da Lenir, que é a presidenta da Associação dos Idosos, e que, com o esforço dela e essa parceria, fez com que a gente pudesse comemorar esse final de evento aí. Muito bacana, o sorteio de prêmio, muita gente participando, gente de vários municípios do estado de Rondônia colaborando aqui. Então, isso é muito bom para o município de Buritis, que eu tenho certeza, de hora em diante, terá, sim, um momento como esse, para dizer da força e a potencialidade do nosso povo. Lenir, fala pra nós se a expectativa da Associação dos Idosos foi atendida. O que você tem a dizer neste momento aqui? Irmão Edson, o que eu posso dizer para você, assim, em primeira mão, agradecer a Deus, né, porque foi bem trabalhoso, né, mas com a ajuda de todos. Hoje nós podemos dizer, estamos ventreirosos, né, por ter conseguido um evento desse aqui, fazendo muita gente feliz, né, e por ser o dia dos pais. Então, para nós, nós, com certeza, a gente atendeu bem a expectativa nossa. Obrigado, Lenir. Amigos da TBN, da Rádio Interativa, do Interativa Notícias, nós vamos conversar agora com o Sr. Ari. O Sr. Ari, ele está sempre trabalhando nesses eventos. Isso aí, antes de nascimento, os ouvintes da Rádio Interativa, da TBN, a Lenir, aí, presidente da Associação, o Valtair, o coordenador, tudo direitinho, festa unânime, onde vem vovó, bisavó, vem adolescente, vem meia-idade, é festa para todo mundo. Aí, parabéns, Sr. Ari, parabéns, a Associação Comercial, a CCTL, e a Interativa FM, o Voz da Comunidade, a Interativa Notícias, e a TBN fazendo aqui a cobertura da programação do Dia dos Pais aqui da CCTL. Música